O novo programa da Globo, Estrela da Casa, o novo reality, já começa com uma polêmica totalmente desnecessária, na minha opinião. Estava indo bem ali, apresentando vários participantes anônimos, estão ali para a Corrida do Ouro mesmo, agarrando a oportunidade com unhas e dentes. Estava tudo indo bem, até que eles me anunciam uma menina que já tem 3 milhões e meio de seguidores no Instagram. Só o grupo de transmissão dela no Instagram tem mais membros do que muita gente tem de seguidor. Ou seja, o pessoal já não começa em posição de igualdade. Precisava disso, meter camarote. Praticamente a menina é uma camarote que chega com uma vantagem de ter muitos seguidores e não é como no BBB. O primeiro desafio, por exemplo, o desafio do streaming, ela leva muita vantagem, porque ela já tem uma base de fãs gigante. Para tu ter noção, ela tem mais seguidores que muitos participantes do BBB24, que foi um sucesso. Ela tem mais seguidores que a Alcatea, que já faz um barulho enorme no Twitter, por exemplo. Isso não é justo com os outros participantes. Já é uma falha grave aí, gravíssima, da produção do Estrela da Casa. A sorte é que, pelo menos na primeira impressão que eu tive ali, a música dela não é de se empolgar. Então vai acabar nivelando. Mas, pô, deixa os anônimos terem um lugar seguro para sonhar, né? Gostei disso ou não? Comenta aqui o que tu acha. E aí